o que que meu amigo que que o Apex aprontou aqui meus amigos cara olha o cara já inventaram carro moto avião barco trem olha aí ó que isso dropou o mic e foi embora que isso tem que voltar cara partida pausada tem que pedir o passo alguém traz a insulina tamo junto tamo junto traz a insulina que o Apex tá doidão cara olha